Hello guys! How are you today? Are you good today? Yes! Today a gente vai começar com os nossos vídeos sobre Halloween, porque logo, logo o Halloween já tá aí, né? Já tá chegando e eu sei que vocês vão, vocês acham muito legal, vocês gostam do Halloween, das nossas classes sobre o Halloween. Então, a teacher veio trazer algumas coisas do Halloween pra gente lembrar e pra gente aprender coisas que vocês ainda não sabem. Let's go! But first, let's sing our hello song. Yes! One, two, three. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muito legal, pessoal! Eu e o Jack adoramos o Halloween e adoramos as nossas English Classes sobre o Halloween. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês algumas coisas que aparecem no Halloween, aparecem nas Songs de Halloween, na decoração de Halloween que tem na nossa school e também podem ser as Fantasias, as Costumes para a gente usar no Halloween. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro, eu tenho o Pumpkin. Uau! A Pumpkin é uma coisa bem famosa e bem importante no Halloween. Vocês sabiam que aqui no Brasil a gente comemora um pouquinho o Halloween, mas lá, num outro lugar que é bem longe daqui, que eles falam em inglês, eles usam um monte de Pumpkin para enfeitar as Houses no Halloween. Então, eles pegam uma Pumpkin bem big, recortam os eyes, o nose, a mouth e colocam uma lâmpada lá dentro e ligam. E aí fica bem legal a nossa Pumpkin para enfeitar o nosso Halloween. Se vocês já fizeram alguma Pumpkin, ou vocês já viram alguma Pumpkin de Halloween, eu acho que vocês já devem ter visto, sabe quando? Muitas vezes, quando a gente vai pedir Trick or Treat nas casas no dia do Halloween, a gente tem uma cestinha, uma basket de Pumpkin. Yes, this is the Pumpkin. Very nice. A outra que a Teacher tem aqui, é super legal. E eu sei que vários de vocês podem usar de costume, né? Se vestirem, que é a Witch. Alguém já usou uma roupa de Witch no Halloween? Hmm, I want to know. Olha essa Witch. Ela tem aqui um caldeirão cheio de Monsters inside. O que será que ela está fazendo? O que será que essa Witch está fazendo? Eu quase todo Halloween sempre uso uma costume de Witch. Vocês já usaram? This is the Witch. Yes, e agora a Teacher tem um outro, que ele tem um Seat bem big. Qual será que é esse? Esse também vocês podem usar de costume. It's the Vampire. Wow, the Vampire. Look this Vampire. Olha que beautiful. Quem aqui já foi vestido de Vampire no Halloween pra school e botou esses Seat? Aqui, ó. Será que alguém já foi? I want to know. Yes, the Vampire. This is the Vampire. Very nice. A Teacher tem um outro aqui. E esse é um pouco scary. E esse, se a gente for de fantasia, no dia do Halloween, é bem easy de fazer. E eu vou ensinar pra vocês como que a gente pode fazer. O Ghost. O Ghost. O Ghost. O Ghost. Sabe como a gente pode fazer uma fantasia de Ghost? Uma costume de Ghost? Alguém sabe? A gente pode pegar um lençol. Tem que ser white, né? Dessa color aqui. E aí a gente vai fazer três cortes. Nos eyes e um na mouth. E aí a gente vai vestir esse lençol e vai ficar assim, ó. Como que faz o Ghost? Faz assim, ó. Yes. Very good. A Teacher quer saber se alguém já foi vestido de Ghost no Halloween, na school. Ou se alguém vai vestido de Ghost. I want to know. E o último que a Teacher tem aqui, hum, esse é very scary. E esse também a gente pode ir, sabia? Esse é um pouquinho mais difícil, mas a gente pode fazer também. The Mummy. The Mummy. Alguém já foi na school no Halloween vestido de Mummy? Como será que a gente pode fazer uma costume assim? Uma vez me contaram que se a gente pegar papel higiênico e enrolar assim, ó. Nos nossos arms, na nossa head. A gente pode ir vestido de Mummy. Será? Yes. What do you think? Quero saber se alguém aqui já foi com alguma dessas costumes que a Teacher mostrou. Tem Mummy. Ghost. Vampire. Witch. E a Pumpkin. Very good, guys. A Teacher quer saber. Vocês já usaram algumas dessas costumes? Vocês vão usar esse ano? E qual vocês acham a mais legal para usar? I want to know. E a Teacher vai fazer outros vídeos sobre o Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado dos nossos... das nossas costumes do Halloween. E a Teacher está com muita saudade de vocês. Logo, logo a gente vai se ver, ok? Eu e o Jack, a gente quer mandar um Very Big and Magic que quis para todo mundo aí na house de vocês. Good. Mua. Bye, bye.